Maria, desculpa lá. Desculpa lá. Vá, acho que nós temos que ter montes de ideias ainda. Ah, então. Queres ajuda ou não queres? Vá, quero ajuda. Estou vá. Sabes o que é que eu estava a pensar? Estava a pensar que finalmente temos aqui uma oportunidade de matá-los aos quatro. Esta morte. Pacífica. Imagina-los a agarrar, imagina, em cabos e morrer em todos os eletrocontados. Isso é muito parvo. Achas? Mas parvo é bom. Parvo é bom. Parvo é bom. Vou escrever. Parvo. Eu nem acredito é que... Isto é para quando? Há bocadinho estive a falar com a account e ela disse que era para amanhã de manhã. Isto é mesmo para amanhã? É possível? Acho que isto é super urgente. Então, vamos lá. Tanto é tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Obrigado.